O livro do Gênesis, capítulo 22, está escrito assim, e aconteceu depois destas coisas, que atentou Deus a Abraão e disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, e vai a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abardou o seu jumento, tomou consigo dores dos seus moços, Isaac, seu filho, vendeu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços, Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaac e seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha. Mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, pois em ordem a lenha, amarrou Isaac e seu filho, deitou sobre a altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo, para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor, libradou-o desde o céu e disse-lhe, Abraão, Abraão, ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda as tuas mãos sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho, o teu único filho, e você diz amém. Pode-se assentar, mas dando glória a Deus. Ao pastor Roberto, presidente do campo, Assembleia de Deus, Benézia, Deus abençoe, obrigado pela confiabilidade de nos estar cedendo neste grande congresso. Estou divino, evangelista divino, mandaiane, toda a juventude, obrigado pela indicação, tá bom? A toda a igreja, trago um abraço da vossa co-irmã, e trago um abraço do nosso presidente, pastor Noel Garcia dos Reis, mandou um abraço para o senhor, e diz que está à disposição. Tá bom, querido? Pastor Acatiele, obrigado, pastor Lucas, toda a juventude, Deus abençoe. Amém? Queridos, capítulo 12 do Gênesis, Deus chama Abraão, de um do carro Deus, e diz a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai uma terra que eu hei de lhe mostrar. Então, Abraão, ele ouve a voz de Deus, sai da sua terra, da sua parentela, e Abraão começa um relacionamento com Deus, incrível. Abraão, é um homem na Bíblia, que mais altares levantou ao Senhor. Todas as vezes que Abraão tinha dificuldade, Abraão levantava um altar ao Senhor, e ali sacrificava ao Senhor. Deus fez uma promessa a Abraão, e disse a Abraão, conta as estrelas do céu, e as areias do mar, porque a tua descendência será como elas. Abraão acredita na palavra de Deus, direcionado por Deus, ele vai por fé, e Deus vai encaminhando a vida de Abraão. Abraão vai levantando os altares, Abraão vai se relacionando com Deus, e à medida que Abraão vai se relacionando com Deus, Deus vai cumprindo na vida de Abraão, aquilo que ele havia prometido. A Bíblia diz, que Abraão e Sara, agora, recebendo a promessa de Deus, Sara não entendendo este tempo de Deus, porque toda a promessa passa pelo teste do tempo. Se Deus falou, acredite, ele vai cumprir, mas a promessa passa pelo teste do tempo. Sara não entendeu isso, e logo arrumou um jeito, de ajudar a Deus, naquilo que Deus havia prometido. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, está falado. Se ele disse, está dito. Sara não entende isso. Então Sara chama uma escrava, por nome de H, obediente a essa moça, e a Bíblia diz que ela entrega ao seu marido. Ela coabida com ele, e ele gera Ismael. A Bíblia diz que isso foi difícil. Por quê? Porque Deus não se agradou da atitude de Sara. Porém, Deus está olhando para Abraão, e o Deus que prometeu, é o Deus que cumpre. A Bíblia diz no êxito, quando Moisés disse, Senhor, como é que eu vou me apresentar a faraó? Então o Senhor disse, Moisés, diga para a faraó, que o grande eu sou, te enviou. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó. Por que Deus usa essa expressão, para se apresentar a faraó, e Deus lhe diga para a faraó, que o Deus de Abraão, ou seja, o Deus que faz promessa, e o Deus que cumpre promessa. A história diz então, que o anjo do Senhor aparece, Abraão na tenda, faz a promessa a Abraão, e diz, Abraão, Sara vai gerar, e vai te dar um filho. E a Bíblia diz, que Sara ri, não entende, ri daquela situação, porque o vento era estéreo, a idade era avançada, mas eu acho tremendo, eu acho lindo, que esse negócio de impossível, não é com a gente, possível eu faço, possível eu tento, mas o impossível há com ele, e Sara não entendeu isso, e riu, daquilo que Deus havia prometido. Então Deus olha para Sara, e diz, vou abrir a madre, direciona a madre de Sara, a Sara gera, e quando ela gera, ela balança Isaac, e põe o seu nome de Isaac, que o mais próximo do original, é o sorriso, porque ela riu, agora vai carregar o sorriso, a vida inteira. diz a Bíblia Sagrada, diz a Bíblia Sagrada, que aos três anos de idade, no capítulo 20 do Gênesis, o menino vai ser desmamado, e quando Isaac é desmamado, diz a Bíblia Sagrada, que Abraão, é lhe dar um grande banquete, um banquete é tão grande, que ele é duradouro, e a partir de que o menino é desmamado, Abraão começa a banquetear, e todos os anos agora, tem banquete na casa de Abraão, porque Isaac havia nascido, Isaac nasce, é desmamado, e o primeiro, o terceiro ano tem banquete, o quarto ano tem banquete, o quinto ano tem banquete, o sexto ano tem banquete, o sétimo ano tem banquete, o oitavo ano tem banquete, o nono ano tem banquete, o décimo ano tem banquete, décimo primeiro ano do menino, banquete, décimo segundo ano do menino, banquete, décimo terceiro ano de Isaac, banquete, décimo quarto ano de Isaac, banquete, ou glória, então Deus aparece a Abraão, depois que Abraão dá um grande banquete, Isaac com 14 anos aproximadamente, porque dos três anos aos 14 anos, Abraão está só dando banquete, é só festa, é só banquete, então Deus aparece a Abraão e diz, Abraão, sai da tua tenda, porque eu preciso falar contigo, porque todas as vezes que Deus faz uma promessa, E eu não sei administrar, Deus vai me chamar, para fora da tenda, para me explicar, sacode o irmão que está no céu, e diga para ele, cuidado quando receber a promessa, cuidado para não administrar mal a promessa, porque se administrar mal, diga para ele, se administrar mal a promessa, Deus vai na tua tenda, Deus vai na tua tenda, Alá, Iorrece, Calabaçul, Abraão, sai da tua tenda, e quando Abraão sai, Deus diz, me dá, o teu único filho, porque ter filho gerado pelos outros em Deus, não significa paternidade celestial, a paternidade celestial tem que sair da palavra de Deus, me dá o teu único filho, e entrega, nas regiões do Moriá, então Abraão, ouve a voz de Deus, levanta-se pela madrugada, prepara o Isaac e seu filho, chama os moços, prepara o jumento, coloca a lenha, e preste atenção, olhe para mim, Abraão sai de madrugada, e o detalhe do texto é que, Abraão não acorda Sara, Sara fica dormindo, vira para alguém e diga, não acorde Sara, de novo, para essa crente entender da glória, diga, não acorde Sara, porque se Sara acordar, vai te atrapalhar no Moriá, tem gente que não tem mais Moriá na vida, porque Deus fala, e ele acorda Sara, não desperte aquilo, que te tira, do lugar da intimidade, ou glória, porque que Abraão não acorda Sara, porque Sara vai tirar Abraão, do lugar da intimidade, pois Deus estava chamando o Moriá, para o Moriá, lugar da intimidade, preste atenção, que de três aos quatorze, banquete, aos quatorze, Deus aparece e diz, vem para o Moriá, então Abraão ouve, não acorda Sara, e sai durante três dias, em direção às regiões de Moriá, e a Bíblia diz que, quando Abraão chega, no lugar chamado Moriá, a Bíblia diz que Abraão, vai tomar algumas atitudes, agora porquê que Abraão, ele sai de banquete, e tem que ir para o Moriá, porquê que Abraão, sai dos banquetes, e tem que ir para o Moriá, o problema irmãos, não é que Deus, queria o Isaac, não Deus não queria o Isaac, o que Deus queria, era que Abraão, se lembrasse, se lembrasse, eba do queba da sébia, levanta a mão direita aí, lembra-se do teu criador, levanta a mão direita aí, eu estou cheio de Deus aqui, o que Deus quer de Abraão, não é o Isaac, é que ele se lembre, é que ele se lembre, é que ele se lembre, do altar, do altar, do compromisso, e do relacionamento, levanta a mão, não adianta ter altar, não adianta ter Isaac, e se esquecer do altar, não adianta ter festa, e se esquecer do altar, não adianta ter congresso, e se esquecer do altar, tem que lembrar do altar, lembra-te do teu criador, então Abraão, quando chega no lugar, que Deus havia designado, olha para cá, é Deus, que está dando a Abraão, a direção, a localização, das regiões, do Moriar, porque todas as vezes, que eu, decido me lembrar, de Deus, é Deus, que me dar a minha localização, repito, todas as vezes, que eu decido, me lembrar do criador, é ele, que me dá o mapa, da localização, aonde ele quer, se relacionar comigo, e o mapa, leva Abraão, no Moriar, nessas regiões, de montanhas, e Deus disse, Abraão, escolhe uma das montanhas, e Abraão, escolhe, 14 anos, longe do altar, 14 anos, depois, que diz, Mame Isaac, era só festa, na vida de Abraão, aí Deus está dizendo, lembra-te Abraão, é a mesma coisa, que Jesus, pelo Espírito Santo, usa, a direção, deste congresso, porque tem muita gente, que está envolvido, com a igreja, mas não se lembra, do Criador, gosta de festa, mas não se lembra, do Criador, gosta dos congressos, mas não se lembra, do Criador, Deus está dizendo, a Jeremias, no capítulo 2, e no versículo 1, Deus diz, lembro-me de ti, de quando, teu amor, era jovem, de quando, andavas, em um deserto, em uma terra, que tu não semeava, e de quando, se vestia, como noiva, Deus, Deus está, está chamando, Judá, para se lembrar, dele, e dos altares, que um dia, Judá, levantou, para o Senhor, o problema, não é que Deus, Deus não esquece, é Deus que diz, lembra-te, 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 até você da glória, lembra-te, 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 quando você adorava, lembra-te, quando você sacrificava, lembra-te, quando você lia a Bíblia, lembra-te, quando você adorava, lembra-te, quando você congregava, lembra-te, quando você dizimava, lembra-te, quando você orava, lembra, 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 lembra-me de, olha-me, então Abraão chega, nas montanhas do Moriá, e quando chega, ele olha para os moços, e diz aos seus servos, fiquem aqui no pé do monte, com o jumento, eu e o moço, subiremos, e havendo adorado, tornaremos a voz, olha para mim, para você da glória, em nenhum momento, você vai entender, vai ver Abraão dizendo, fique aqui com o jumento, porque eu e meu filho, vamos para o lugar da adoração, pega isso aqui, para você entender, que no lugar da adoração, não existe paternidade carnal, aqui na igreja, não é teu filho, aqui na igreja, não é tua filha, aqui na igreja, é o moço, é a moça, aqui o obreiro, pode corrigir, e chamar atenção, por que pastor? porque aqui é o moço, aqui é o moço, aí tem pai que diz, não vou mais para aquela igreja, porque o obreiro, corrigiu meu filho, não vou mais para aquele lugar, porque a irmã corrigiu minha filha, não, aqui não é tua filha, aqui é o moço, aqui deixa Deus, tratar como moço, meu filho pecou, trata como moço e disciplina, eu e o moço subiremos, e havendo adorado, tornaremos, e aqui, eu quero começar a pregar essa mensagem, no tema, os segredos do Moriá, os segredos do Moriá, é a temática dessa mensagem, primeiro segredo do Moriá, é que Abraão diz aos servos, ficai aqui, servo à luz da Bíblia sagrada, por mais íntimo que ele seja do seu senhor, os servos jamais, podem participar da intimidade do seu senhor, os servos por mais íntimo que seja do seu senhor, jamais ele pode deitar na cama do seu senhor, Jesus disse, eu não vos chamo mais servos, mas eu vos chamo de amigos, porque os servos não podem participar, da intimidade do seu senhor, sabe por que tem gente que não sabe o Moriá, porque quer subir o Moriá, levando os servos, lugar de servo não é no Moriá, lugar de servo é no pé, do monte, ei, ei, se você quer buscar a intimidade com Deus, aprenda a primeira lição do Moriá, deixa os servos no pé do monte, deixa os servos no pé do monte, servo não participa da intimidade do seu senhor, olhe para mim, os servos não entenderiam, os servos não iam acreditar no que Deus estava pedindo, é por isso que eles têm que ficar no pé do monte, o Moriá não é para servos, o Moriá é particular, o Moriá é altar, o Moriá é lugar da intimidade de Abraão, os servos não podem participar, sabe por que muita gente, vai se esquecendo de Deus na vida espiritual, porque ele quer levar servos para lugares, que Deus não autoriza levar, não leve servo, para o lugar da tua intimidade com Deus, o lugar dos servos é no pé do monte, sabe por que pregadores não avançam, começam e não avançam, porque quer subir para pregar com o servo, aí usa a retórica, aí usa livros estas bíblicos, aí cita mais livro, do que cita a Bíblia, eu não sou contra ler livro, eu não sou contra fazer teologia, mas essas coisas, tem que ficar no pé do monte, porque lá em cima, ainda é com o altar organizado, os servos tem que ficar no pé do monte, se você quer intimidade com Deus, deixe os servos no pé do monte, Deus não está chamando os servos para a sua intimidade, Deus está chamando o Abraão, então deixe os servos no pé do monte, segundo a lição do Moriá, Abraão diz, ficai aqui com o jumento, já pensou irmãos, bora jumento, bora jumento, irmão eu sou cearense, nasci nos Pau Branco, Rerio Taba, município de Vajota, próximo a Forquilha, Berano Sobral, eu nasci lá, e jumento lá, quando empaca, não tem ninguém que tira ele do lugar, aí tu já imagina o Abraão, bora jumento, não, não, jumento é animal de força, Abraão não está chamando, Deus não está chamando Abraão para a luta, Deus está chamando Abraão para a intimidade, então jumento tem que ficar no pé do monte, porque diante de Deus não é força, não é força, é pelo Espírito de Deus, ei, 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 aqui não é com a tua força, não eu vou, eu não vou mais, porque se eu não for, não acontece, se eu não dizimar, não tem reforma, ei, sei, aqui não é tua força, aqui não é teu braço, aqui não é tua condição financeira, aqui é pelo Espírito de Deus, eu não vou para a festa, eu não vou empurrar um banco, é claro, jumento não empurra banco mesmo não, aí quando chega aqui, não, não, não olha para cá, jumento não empurra banco, lugar do jumento é no pé do monte, jumento não sobe para a intimidade, porque a intimidade não precisa de força, lá em cima não é de força, lá em cima é de arquebrantamento, lá em cima é de arquebrantamento, Deus está dizendo, deixa o jumento aqui, deixa o jumento aqui, deixa o jumento aqui, tem gente que quer ter intimidade com Deus, levando o jumento, na base da força, na igreja não é pela força, é pelo Espírito de Deus, então Abraão deixa os servos com o jumento, terceira lição do texto, Deus olha para Abraão e diz, Abraão tira a lenha do jumento, aí Abraão pega a lenha que está no jumento, porque o jumento não vai subir, e coloca onde? Nas costas do jovem, Isaac, tira a responsabilidade, que é do jumento, hum, eu vou pregar Jesus, e coloca sobre o jovem, não pastor jovem, não pode falar assim com ele, não pastor jovem, não pode repreender, quem foi que disse, está na hora de fazer, ou eu vou pregar, está na hora de avisar para essa geração, que igreja é carregar lenha, que igreja é vida com Deus, é carregar lenha, não tem esse negócio que jovem não pode fazer, jovem não pode ser exortado, ei, ei, ei jovem, ei, ei, ei mocidade, eu vim pregar nesta noite, que haverá um senso de responsabilidade, e jovens vão pegar a lenha, botar no ombro e carregar para o Moriá, olhou para cá, essa geração precisa, ter responsabilidade, de carregar lenha, é por isso que muitos não respeitam pastor, e por que que não respeitam pastor, não conhecem o peso da lenha, acabou a glória, mas eu vou pregar assim mesmo, é por isso que muitos não respeitam a liderança, é porque não conhecem o peso da lenha, é por isso que muitos chegam na cara de paz, diz mãe, eu vou morar com a amiga, eu vou morar com o amigo, é porque não conhece o peso da lenha, chega na igreja, e fica de palhaçada, caindo, ficando, ficando, caindo, é porque não conhece o peso da lenha, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, pega a tua lenha, pega a tua lenha, foi Jesus quem disse, aquele que quiser vir a mais mim, pegue a sua cruz, e siga-me, e siga-me, e siga-me, e siga-me, e siga-me, está na hora da juventude, carrega a lenha, carrega a lenha, namoro de qualquer jeito, é que não conhece o peso da lenha, rede social de qualquer jeito, é que não conhece o peso da lenha, manda nudes uns para os outros, é que não conhece o peso da lenha, vive ficando escondido, é porque não conhece o peso da lenha, porque quem conhece o peso da lenha, sabe para onde é que vai carregar ela, levanta essa mão aí, e carregue a tua cruz, carregue a tua lenha, geração que não ora, não conhece o peso da lenha, geração que não frequenta culto de ensino, não conhece o peso da lenha, geração que não obedece pai, não conhece o peso da lenha, geração que não obedece mãe, não conhece o peso da lenha, é por isso que estamos aí, vivendo debaixo de vícios, escravizado pelas drogas, pela prostituição, pelo sexo, mas eu vim pregar neste congresso, que é essa geração aqui, vai carregar lenha, vai carregar lenha, vai carregar lenha, cadê, cadê, quem vai, quem vai, quem vai, só quem vai, 30 segundos para você adorar, vire para o seu irmão, pega na mão dele, depois passa álcool gel, depois passa álcool gel, segura a mão dele, sacode, e pergunta para ele, e aí, quer saber o peso da lenha, quer saber o peso da lenha, sacode ele e diga, acorda rapaz, acorda moça, está na hora de carregar, lenha, 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 olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim, Abraão tira a lenha, coloca sobre Isaac, pá, pesou, Isaac está subindo em Moriá, está subindo a montanha, na medida que Isaac vai subindo, a lenha vai pegando, e Deus diz a Abraão, pega o fogo, e coloca na mão do menino, tem fogo aí? Tem fogo aí? Tem fogo aí? Tem fogo aí atrás? Aqui está pegando fogo, tem fogo aí? Sabe o que significa? Isaac diz, pai, pois não meu filho, pai, eis aqui o fogo, eis aqui o fogo, note que Isaac usa a expressão, pai, eis o fogo, porque o fogo, quem coloca é o pai, na mão de Isaac, então Isaac está indo em Moriá, e Abraão diz, meu filho, toma o fogo, porque nosso Deus, é um Deus que sempre, se revelou em nosso meio, como um Deus, tem aí, tem aí, tem ali, tem ali, tem aqui, tem aqui também, tem fogo aí, tem fogo aí, então Deus se manifesta no fogo, e o fogo está com pai, ei, para receber fogo, não é pregui, não é hino, consultar profeta, fulano de tal, o fogo não está com profeta, o fogo não está com pregador, o fogo não está com levita, o fogo está com pai, o fogo está com, quem que é fogo, quem que é fogo, quem que é fogo, quem que é fogo, aí levanta, recebe fogo, recebe fogo, para sublimoriar, tem que estar com fogo de Deus, eu me lembro de um testemunho, eu estava pastoreando em Niterói, Rio de Janeiro em 2006, quando lá pastorei, e lá do centro a Bangu tem um trem, e esse trem tem dois vagões, e um dos vagões era usado para culto, até o dia de hoje é, não, o culto pega fogo, é poder, é pandeiro, é pregador, de um trovão prega lá, série de pregadores, eles pegam nesse vagão, e eu estava pregando em um congresso, e ouvi o testemunho do jovem, ele diz que o culto estava pegando fogo no vagão, e de repente Deus, toma uma criança, e diz para esse jovem, cheio do Espírito Santo, carregando lenha nos braços, e fogo de derro na vida, aí Deus usou a criança, e diz, atravessa o vagão dos crentes, vai ao vagão dos ímpios, tem um homem lá de bigode, com a criança na mão, diga para esse homem que eu o amo, então o jovem cheio de Deus, cheio de fogo de Deus, atravessou o vagão e foi, quando ele foi se aproximando do homem, com a criança que Deus havia identificado, bigode de criança na mão, o homem gritou e disse, eu não gosto de crente, volta para o vagão dos bode, senão você vai levar uma coça aqui, então o rapaz voltou morrendo de medo, daquilo que ele ouviu daquele homem, aí quando ele chegou lá, aleluia, Deus tomou a criança de novo e disse, volta lá, porque tem fogo na tua vida, e diga para ele que eu amo ele, eita glória, então ele tomou coragem, foi lá, e quando ele se aproximou daquele senhor, de bigode com a criança na mão, que ele foi dizer, Jesus te ama, o homem pegou na garganta dele, começou a sacudir e disse, eu não te falei que eu não gosto de crente, eu não te falei que o teu vagão não é esse, e quando ele começou a sacudir o jovem, a menina gritou e disse, papai, 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 não faça isso, aí o pai olhou para a menina e disse, mas tu é muda, como é que tu falou, levanta a mão, levanta a mão, é que alguém cheio de fogo, alguém cheio de fogo, alguém cheio de, tem aí, tem aí, tem aí, cadê, 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 olha lá, olha lá, olha lá, está pegando fogo ali, está pegando fogo aqui, está pegando fogo, está pegando fogo, Isaac, o homem aceitou Jesus, e hoje é um dos presbíteros do vagão, e a filha que era muda, fala porque é um jovem cheio de fogo, quinta lição do Moriá, olha para cá, lenha, fogo, e ele está subindo, e quando ele está subindo, ele olha para o pai e diz, pai, eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, mas aonde está o cordeiro, para o holocausto, juventude, olha para cá, Isaac está subindo, diga subindo, 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 e é na subida, pega isso aqui, é na subida, que Isaac se lembra do cordeiro, porque tem gente que subiu, mas nunca se lembrou, se Deus te colocar na faculdade, suba, mas pergunte pelo cordeiro, se Deus te dê condição financeira, tenha, mas pergunte pelo cordeiro, sabe por que muitos jovens chegam na faculdade e desviam? porque sobem sem perguntar pelo cordeiro, o cordeiro de Deus, suba na vida, cresça na vida, mas não cresça sem perguntar, aonde está o cordeiro, na minha subida, porque eu posso até subir, naquele avião teco teco, que mal, mal, a gente pensa que vai cair, mas o bichinho vai subindo, vai subindo, vai subindo, e chega no destino, é melhor subir de teco teco, se lembrando de Jesus, do que subir de jato, e cair lá de cima, e não se lembrar do cordeiro, ei, se lembre do cordeiro, lembra-se do teu criador, Abraão diz, meu filho, Deus proverá para si, cordeiro para o holocausto, e quando a Bíblia diz, que Abraão e Isaac, chegam ao lugar, que Deus lhe dissera, vem a sexta lição, do Moriá, qual é pastor, é que Abraão olha para Isaac, e diz, pois não papai, deita aqui, Isaac, automaticamente, Isaac se deita, e quando Isaac se deita, no altar, vem a sexta lição do Moriá, qual é pastor, ou Isaac é bobo, ou Isaac é obediente, mas Isaac é obediente, o que essa geração precisa, o que essa geração precisa, é de obedecer a voz de Abraão, essa geração, eita pai, essa geração, não anda por voz, anda por grito, e grito, traz confusão, e não dá direção, mas a voz de Abraão, traz direção, comunhão, e altar, o que essa geração precisa, é obedecer, a voz do pai, obedecer, submeter-se a vontade de outrem, e executá-la, no caso da igreja, a vontade de Deus, ser obediente, o que é isso, é dizer, que via e vir, ser obediente, é papai dizer, minha filha, pode sair, mas dez horas, esteja em casa, essa filha chega a dez horas, porque ela é obediente, ela prometeu, para alguém que tem, a autoridade acima dela, que ela viria a dez horas, o que é prestar obediência, é submeter-se, a vontade de outrem, e executá-la, Isaac está dizendo, pai, eis-me aqui, apesar de não nascer primeiro, eu entendo princípios, apesar de não ter nascido primeiro, eu entendo valores, eu deito no altar, o que é que a gente vê hoje, uma geração, que não respeita horário, não respeita pai, não respeita mãe, não respeita líder, não respeita nem o próprio corpo, desobedece em tudo, e porquê, que não se lembram de Deus, porque vivem debaixo de princípios, de desobediência, Isaac se deitou, e quando ele se deita, ele está ensinando, a sexta lição do Moriá, que lugar de obediência, é no Moriá, sétima lição do Moriá, Abraão olha para Isaac, Isaac está deitado no Moriá, no altar, e quando Isaac deita no altar, eu quero um jovem aqui, corajoso para pregar comigo, quem é? para pregar comigo, é tu? vem, deita aqui no altar, deita aqui, dá um cabo desse aí, desocupado, Isaac está deitado no altar, olha para cá, fica aí Isaac, vai me dar dois, deixa eu correr com a mensagem aqui, Abraão olha para Isaac, no princípio da obediência, Isaac não questiona, Isaac não pergunta, Isaac não reclama, aí Deus pega a primeira corda, e amarra Isaac no altar, pega a segunda corda, para que Isaac não saia do altar, ele amarra Isaac no altar, aí vem a sétima lição do Moriá, qual é pastor? é Isaac amarrado no altar, pastor não entendi, telefone vai tocar para você, alô, oi fulano, aqui eu estive na sua igreja, é? é? rapaz que culto, é mesmo? foi bom, foi ótimo, queria te convidar para sair, aí a moça que está amarrada no altar, como é que é? você quer me chamar para sair? é? mas eu nem te conheço, mas você vai conhecer, eu não posso, mas por quê? não posso, mas você parece que é tão independente, parece que sou, mas não posso, e por que você não pode sair? estou amarrada no altar, tá? mandou nudes aí para mim, não posso, não, mas ninguém está vendo, não posso, mas o celular é céu, é mesmo, mas não posso, por que você não pode? estou amarrado no altar, vamos dar uma saída, vamos tomar um Red Bull, com vodka, não posso, eu até quero, eu até tenho vontade, então aproveite, mas eu não posso, por que você não pode? estou amarrado no altar, sai comendo o pó, aí os rapazes, é a mesma coisa, rapaz está na igreja, abençoado, buscando a Deus, e a moça vem para a igreja, só para percar ele, namorar com ele, cair com ele, depois sai, deixa ele chupando banana, chupando pirulito, não, quando essas moças chegarem aqui, com saia da Anitta, diga, não posso, mas rapaz, você, eu sei que eu sou bonito, eu sei que eu tenho um carro, eu sei, mas eu não posso, por que você não pode? eu estou amarrado no altar, eu estou amarrado no altar, eu estou amarrado no altar, levante a mão para o céu, por favor, levante a mão, fica aí Isaac, fica aí, levanta a mão, levanta a mão, rapaz, chorrepe, calabai, o que essa geração precisa, não é de seguidores, na internet, o que essa geração precisa, não é andar, não é andar nas minhas grifes, o que essa geração precisa, não é ter as unhas postiça aí, que custa 200 reais, o que essa geração precisa, não é de ter smartphone, não é de ter um celular aí, de 10, 12, 15 mil, o que essa geração precisa, é estar amarrado, 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 no altar, fica de pé, por favor, por um minuto, fica de pé por um minuto, fica de pé por um minuto, deixa só o Isaac amarrado, aqui, deixa só o Isaac amarrado aqui, ou, 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 por favor, olha para cá, vem cá pastor divino, olha para cá, olha para cá, essa geração precisa, está amarrado no altar, chega perto de alguém, faz assim, vai, chega perto de alguém, faz, fecha aí se possível, vai, faz isso, por favor, aí tenta sair, não deixa essa pessoa sair, vai, isso, 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 olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá, diga para essa pessoa assim, não saia, não desamarre, do altar, diga amarrado no altar, o mal não toca, o pecado não toca, a prostituição não pega, as drogas não peca, a bebida não peca, amarrado no altar, não tem nudes, amarrado no altar, não tem motel, amarrado no altar, não tem pornografia, vai, 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 tenta sair, tenta sair, sai não, sai não, sai não, fica aqui no altar, fica aqui no altar, fica aqui no altar, eu vou voar aqui nessa noite, recebe aí, recebe aí, recebe aí, recebe aí, fique amarrado no altar, não desça do 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 altar, olha para mim aqui, Isaac está amarrado no altar, Moisés Separa aí as tribos Naftali Toma terra tal Judá Toma terra tal Aleluia Aí de repente os levitas Moisés E nós Moisés Vocês vão comer Vão viver Vão andar Vão progredir Vão avançar Amarrados No altar Vem cá, vem cá Vem cá O que essa geração precisa É estar amarrado no altar Sabe por que não tem mais casamentos Na igreja de jovens Porque muitos se desamarram do altar E saem do altar Esquecendo do Criador Aí quando voltam para o Criador Ou voltam grávidas Ou voltam com o menino nos braços Porque um dia Deus chamou para o altar Amarrou no altar E você saiu do altar A sétima lição do Moriá É que Isaac está amarrado no altar E sabe o que é lindo irmãos? Eu já caminho para encerrar essa mensagem Sabe o que é lindo? É o oitavo segredo do Moriá Qual é pastor? É as cordas Que amarraram Isaac No altar Diga comigo assim As cordas Que amarraram Isaac No altar Juízes 16 Diz que as cordas de bronze Amarrou sanção Em casa E ele desceu no cárcere Amarrado E moendo moinha Porque havia pecado contra Deus Mas as cordas que amarraram O Isaac no altar Elas não escravizam Elas trazem liberdade Diga as cordas do altar Não trazem escravidão Não traz prisão Diga no altar Preso é livre E livre é preso 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 O altar é lugar De libertação Olha para mim É nem a corda Que atraiu Isaac para o altar Qual é o nome dela Pastor Cordas de amor Amor Vire para alguém Do seu lado E diga Ninguém te ama Mais do que o Criador Diga bem forte Ninguém te ama Mais do que o Criador Diga nesta noite Jesus Está te amarrando No altar Com cordas de amor 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 Primeira corda Cordas de amor Ninguém te ama Como Deus te ama O amor de Deus É incondicional Ele ama Quem prega Mas ama Quem não prega Ele ama Quem é pastor E ama Quem não é pastor Ele ama Quem é músico E ama Quem não é músico Ele ama Quem é crente E ama Quem não é crente Ele ama Quem bebe Ama quem não bebe Ele ama Quem cheira Ama quem não cheira Ele ama maconheiro E ama quem não é maconheiro Ele ama vagabundo E ama quem não ama vagabundo Ele ama feiticeiro Mas ele também ama os crente É incondicional Segunda corda Que amarrou Isaac As cordas de misericórdia Era pra você Era pra você estar morto Era pra você estar cego Era pra você ter pegado Covid e morrido Mas sabe por que você não morreu Lucas Tem um jovem aqui De branco A senhora olhou pra trás agora A senhora que olhou pra trás Olhou pra ele Vai nele lá Isso Pode ir Pode ir Vai Agora a sua esquerda Isso Fica perto dele Peça pra ele levantar a mão Levanta a mão rapaz Você veio no culto? Você tá no culto, não tá? Levanta a mão bem alto Sabe por que você não morreu ainda? Porque as cordas de misericórdia Têm te sustentado Sabe esse sentimento Que você teve da igreja Agora Há minutos atrás Foram as cordas de misericórdia Que disseram assim pra você Volta pra igreja Volta pros caminhos de Deus Volta a servir ele Volta a andar com ele Volta a passear com ele E Deus está dizendo Olha pra mim E Deus está dizendo pra mim Diga pra ele Que eu estou guardando ele Por misericórdia Número um De um assalto Deus Está te guardando Moço De um assalto Segundo Deus Deus está te guardando De um capotamento De carro Não sei se você tem carro Mas se Deus está falando De capotamento É porque você No mínimo deve dirigir E Deus está dizendo Diga pra ele Que eu abraço Com misericórdia Livro de assalto E livro de um capotamento De um carro Amém As cordas de misericórdia Querem te renovar Olha pra cá Cordas de miséria Amarram Isaac Depois que amarra Isaac Vem a nona lição Qual é pastor? É que o dia está raiando O sol está abradando Então Abraão Olha pra Isaac Amarradinho Ele vai levantar O cutelo Os raios Brilham Nas lâminas Do cutelo Olha lá Olha lá pastor Olha lá pastor Olha lá pastor Deus está guardando Esse jovem De assalto De capotamento Aí o que Deus faz? Abraão Sim senhor Não mate o teu filho Aí Abraão Tira Isaac Tira Isaac do altar Porque só quem tem poder De tirar as cordas É quem colocou as cordas Desamarra Isaac Senhor Não entendi nada Olha pra cá Abraão Eu nunca quis aquilo Que eu te dei Eu não tomo aquilo Que eu dou Quem é mestre Em tirar aquilo Que a gente tem É o diabo Se Deus deu Ele não tira O que que Deus queria De Abraão? Que ele se lembrasse Só isso Ninguém Que se lembrasse De quem Pastor Alguém entendeu O que que Sabe o que Deus Está dizendo Abraão? Eu só queria Que você parasse De fazer banquete E voltasse Para o altar Abraão Abraão entende Que Deus Não queria o Isaac Deus queria ele Se lembrando de volta Do altar Que um dia Ele foi um homem Que mais altares Levantou na Bíblia Quando Abraão Se lembra do altar Ele agradece A Deus Pega o Isaac Tira o Isaac Do altar Obrigado Tira o Isaac Do altar E quando Abraão Olha Tem o cordeiro Preso Pelo chifre A última lição Do Moriá E eu finalizo aqui Quantos querem Que o cordeiro Apareça na sua vida? Levanta a mão Quantos desejam Que o cordeiro Apareça Nas suas causas? Quantos querem Que o cordeiro Apareça No seu casamento? Quantos desejam Que o cordeiro Apareça Para salvar Os seus filhos? Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Olhe para cá De mão levantada O cordeiro Só pode aparecer Se tiver Isaac Se tiver Isaac No altar Se tem Isaac No altar O cordeiro Vai aparecer Deus não quer Deus não quer o teu Isaac Deus quer que você Se lembre dele Deus não quer a tua casa Deus quer que você Se lembre dele Deus não quer o teu casamento Deus quer que você Se lembre dele Deus não quer os teus filhos Deus quer que você Se lembre dele O que é isso? Pastor Abraão Chega 14 anos Longe do altar Abraão Volta para o altar Volta para o altar Eu quero perguntar Se nessa noite Tem alguém Que quer voltar para o altar Sair dos banquetes E voltar para o altar Cadê a primeira pessoa? Se tem alguém Sai do seu lugar E vem aqui na frente Pastor tem muito tempo Que eu estou longe do altar Volta hoje Isaac Volta hoje Abraão Pastor me lembrei De quando eu cultuava É? Então volta agora Deus não quer seu carro Deus não quer seu casamento Deus quer você De volta para o altar Venha Venha Cadê a primeira pessoa Que está longe do altar? Sai do seu lugar E vem agora Sai do seu lugar E vem agora A igreja fica Em oração Cadê você Que está longe Passou muitos anos Longe do altar Foi só festa Foi só banquete Cadê você? Cadê você Abraão? Cadê você Abraão? Quem sabe Você não está desviado Mas só está em banquete Esqueceu do altar Volta para o altar Eu não vou insistir muito Mas sabe o que é lindo? É que quando Abraão tira Isaac do altar O cordeiro aparece Olha para cá E sabe quem é que deita No altar agora? Hã? Quando eu volto para o altar Coloco meu Isaac lá É Deus que tira o Isaac Deus tira o Isaac E é ele que se deita No altar agora É Deus dizendo Quem tocar em ti Toca no cordeiro Que está no altar Quem fala mal de você Fala mal do cordeiro Quem te calunia Calunia o cordeiro Não tem ninguém Para o altar nessa noite Todo mundo Como Abraão No Moriá Então levante a mão Para o céu aí Deixa eu fazer uma oração Pelo menos Uma das oito lições Do Moriá Viva ela Moças Vocês não são massa De padeiro Para ficar sendo amassada Por homens Vocês tem que estar Presos no altar Rapazes Vocês não são Parque de diversões Vocês são Homem de Deus Que tem que estar Presos no altar Senhor Jesus Que essa geração Que ouviu essa palavra Possa estar preso No altar Que somente o Senhor Tem o poder Para tirar Mas tirando O Senhor Toma o lugar De cada um de nós Continue guardando Abençoando Essa geração Esta juventude A vida do pastor Roberto Todo o ministério Que ele preside Senhor Nesta cidade Guarda o teu filho De todo mal Guarda a sua casa Sua família Guarda a liderança Dos jovens Evangelista Divino Guarda a sua esposa Diaculiza Daiane Daiane Guarda a senhora Essa juventude E que o teu nome Seja glorificado Aplauda Jesus bem forte Obrigado Obrigado Pastor Obrigado E que o teu nome livelihoods Go exhausts